O que os astros indicam para esta semana? Eu sou Carlos Armit e este é o Astrologia Sistêmica. E aí pessoal, vocês assistiram ontem a live que nós fizemos aqui com o professor Ailton? A gente discutiu política internacional, política nacional, discutiu a questão da Ucrânia, vários assuntos que nós conversamos. Vocês sabem que a live sempre tem uma proposta de uma discussão mais ampla, a gente traz um guarda-chuva de discussões. Então muitas vezes os assuntos acabam migrando de um para o outro. Então esse é o intuito da live, da gente poder fazer realmente um debate de ideias em que nós vamos pensar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. E para isso a gente precisa se politizar. Essa é a proposta do meu canal, se a pessoa não gosta, ela que procure um canal de horóscopo. Mas aqui a gente vai discutir sim as coisas do dia a dia, as coisas que fazem mudar a nossa vida ou que interferem diretamente na nossa vida, principalmente as decisões políticas. Então esse é o intuito, a live com o professor Ailton está muito interessante. Se você não assistiu, vai lá, assiste, que você vai se informar com várias questões dos dois lados. Tanto do lado dos Estados Unidos, OTAN, quanto do lado de Rússia, China. Esses atores todos que estão colocando o mundo novamente numa crise, uma crise que está deixando muita gente preocupada, porque isso pode estourar numa guerra. E como eu falei para vocês lá na live, já dando aqui uma pequena retrospectiva do que aconteceu lá, nós temos uma janela de possibilidade de acirramento das situações entre o dia 16 e o dia 20 por conta de alguns posicionamentos astrológicos que ainda nós vamos estudar aqui no canal. Vou fazer um vídeo sobre isso. Agora nós vamos falar sobre a previsão da semana. O que é que será que os astros trazem para esta semana de fevereiro? É uma semana que tem uma lua crescente, que eu já fiz um vídeo sobre ela. Essa lua crescente tem um impacto bastante grande, porque ela é o desenvolvimento da lua nova que aconteceu lá no dia 1º de fevereiro, com o Sol e Lua em cima de Saturno, em Aquário, e em cima do Nó do Norte do Brasil. E agora nós abrimos aí uma lua crescente. A lua crescente é o momento de desabrochar, quando as coisas ganham força, quando ganham desenvolvimento. Então nós vamos ver coisas que se desenvolveram ao longo da semana passada ganhar desenvolvimento agora. Por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que analisar a astrologia não pela visão horoscópica, ou seja, da hora e do momento, e achar que as coisas são momentâneas, e ficar cobrando acontecimentos momentâneos. A gente tem que entender a astrologia como um processo e que tem ciclos. Ciclos curtos, por exemplo, como a lunação, que tem mais ou menos 28 dias. Ciclos mais longos, como o de Saturno, que tem quase 30 anos. E outros ciclos ainda mais longos, como o de Urano, com 84 anos, e de Plutão, com mais de 250 anos. Então a gente vai ter que ter essa visão, sair um pouco da visão imediatista, horoscópica, de que passou uma data, não aconteceu nada, já fica aí estrilando, porque não aconteceu nada, como se tivesse obrigação de acontecer. Quem tem uma visão madura de astrologia, quem tem um conhecimento de astrologia muito mais calcado nesses processos, e principalmente nos desenvolvimentos civilizatórios, onde envolve história, sociologia, filosofia, quem traz esse conhecimento, não fica aí esperneando, dando uma de criancinha, esperando questões horoscópicas aqui do canal, tá? Bom, vamos lá, vamos analisar aqui todo esse trânsito que a lua vai fazer ao longo da semana e quais ativações vão ocorrer. Acompanhe aqui comigo. Hoje, dia 6 de fevereiro, coloquei o mapa aqui para o meio-dia, a lua vai estar terminando o seu trânsito pelo signo de Arias, né? E ao fazer isso, ela vai quadrar Plutão. Então, nós já começamos o domingo com um aspecto bastante perigoso, já que Plutão tem a ver com morte, destruição, tem a ver com crimes, tem a ver com milícia, tem a ver com todo o poder oculto por trás do poder, né? Então, Plutão é um planeta complicado e onde ele atua, ele cria transformações inevitáveis e irreversíveis, como é o caso da morte, por exemplo, que é algo inevitável e irreversível. E isso opera muitas vezes, ou cria, vamos dizer assim, eventos que nos deixam assustados. Isso também pode acontecer por parte da própria Terra. A própria Terra, muitas vezes, se vale das energias plutonianas para produzir estragos e mortes. E um dos elementos plutonianos que a Terra usa justamente são os vulcões, as questões que têm a ver com a tectônica das placas, mas também outras catástrofes como acidentes, quedas, desmoronamentos, estruturas que se rompem, tem muito a ver também com essa energia de Plutão. E a Lua quadrando aqui Plutão, principalmente vindo de um signo como é Ares, que tem a ver também com o temperamento mais combativo, nós podemos trazer problemas como massacres, tiroteios, assassinatos, crimes de ódio. Então, o domingo pode de novo ter aí, nós já tivemos recentemente, do que é noticiado, do que vira trend nas mídias, nós tivemos o assassinato do Moise, que já foi lá no dia 24 de janeiro, no mês passado, mas a repercussão foi tardia, porque a polícia estava dando guarida para estes bandidos, e ainda continua dando, e também nós tivemos o assassinato lá do rapaz São Gonçalo, que o vizinho matou só pelo simples fato de ser um preto mexendo numa mochila, que ele achou que seria um bandido. Veja que absurdo. Então, nos países que tem pena de morte, a pessoa passa por uma investigação, é presa, é julgada, para depois ser feita a execução da pena. O cara ali com uma arma na mão e com o bolsonarismo na alma podre dele, já pula totalmente essas etapas e no seu achismo, ele simplesmente tira a vida de uma pessoa. Infelizmente, nesse país, por ser inclusive bolsonarista, por estar sendo aplaudido por bolsonaristas, e vai ser acoitado por essa estrutura policial miliciana que nós temos aí, não vai acontecer nada com ele. Infelizmente, é isso que nós vamos assistir, e mais uma vítima negra aí, nesse ódio que está tomando conta do Brasil, principalmente depois da ascensão do bolsonarismo aqui, tá? Então, essa lua quadrando Plutão pode trazer eventos, mais uma vez, desse tipo de situação aqui no Brasil, e também no mundo, já que o mundo não é flor que se cheire, a coisa também está pegando fogo em várias regiões do mundo, e nós podemos ter aqui o desatar de questões complicadas e violentas a partir do mundo, e até a própria questão da Ucrânia ali, a gente pode ter uma elevação da temperatura por alguma questão, ou por algum movimento mais brusco, mais agressivo de uma das partes, tá? Bom, indo aqui para a terça-feira, dia 7, a lua já entrou em touro, e aí ela vai se juntar com o urano e vai começar a quadrar Saturno, né? Então, a quadratura com Saturno vai ser mais duradoura um pouquinho, ele primeiro vai encontrar urano, ativando aí as rupturas de estrutura, né? Então, aqui, desde ponte que cai, como o caso daquela cratera que abriu lá na marginal do Tietê, situações estruturais que vêm abaixo, como também situações da estrutura de mundo, da estrutura de governo, da estrutura do político. Então, você pode ter aí mexidas, revoltas, reviravoltas, surpreendentes, tudo isso tem a ver com essa lua passando pelo planeta urano, aí no cinto de touro, e também a questão da economia das moedas, nós podemos ter algum tipo de novidade, terça-feira aqui, envolvendo bolsa de valor, moedas, títulos, taxas de juros, câmbio, alguma coisa pode ter alguma mudança, que inclusive brusca e inesperada nesse sentido, tá? E aí, essa quadratura que ele faz com Saturno continua também pelo dia 8 de fevereiro, né? Que é a terça-feira. No dia 8 de fevereiro, terça-feira, nós vamos ter aqui essa quadratura ainda, já no aspecto separativo, mais ativa. Então, tanto na segunda, dia 7, quanto na terça, dia 8, veja bem, tanto na segunda-feira, dia 7, quanto na terça-feira, dia 8, a lua em touro vai estar mexendo com urano e com Saturno, com rupturas de estrutura, tá? Com toda essa questão, balanços do geral, das coisas que são normalmente fixas na nossa sociedade, então, mudanças de paradigma, quando a gente é confrontado nas nossas crenças com as coisas, isso também mexe diretamente com a sua vida pessoal. Se você é uma pessoa mais fixa nas suas rotinas, mais difícil de mudar em algumas questões, muitas vezes vem um pequeno caos na sua sala de estar para fazer com que você reveja essa posição e busque novas formas de dar resposta para a vida, tá? Seguindo adiante aqui, na quarta-feira, dia 9, na quarta-feira, dia 9, nós vamos ter a lua já entrando no signo de gêmeos, né? E ao entrar aqui no signo de gêmeos, ela acabou de passar por uma conjunção com o nodo norte, e uma conjunção com o nodo norte, normalmente, quando a lua passa nos nodos, ela ativa as energias dos eclipses que aconteceram, né? Porque os eclipses, eles acontecem justamente por causa dos nodos. Então, os nodos, eles carregam o registro dos eclipses passados. E a lua passando por ela pode trazer essa energia aí, novamente, de todos os eclipses. Para vocês entenderem o que significa cada eclipse, é só você vir aqui no meu canal e procurar os vídeos em que eu explico os eclipses que nós tivemos aí nos últimos tempos, né? Então, e sempre o eclipse, ele traz aí uma perspectiva de uma mudança também global. Então, nós podemos aí, a questão, por exemplo, a pandemia surgiu depois de um eclipse, tá? Essa guerra na Ucrânia lá começou também por conta de um eclipse. Então, esses dois temas, pandemia e guerra na Ucrânia, além de outros tantos que estão aí também à esteira dessa energia de eclipses, pode ter seu desdobramento também aí no dia 9, quarta-feira, né? E a lua vai estar, obviamente, em quadratura com Júpiter, né? Ela vai começar a fazer sua quadratura com Júpiter. Toda vez que nós temos quadratura com Júpiter, nós temos questões judiciais que aparecem aí, né? Desafios na área jurídica, né? E também erros da área jurídica que começa a vir à tona, briga com instituições judiciárias, né? E também a questão religiosa, né? Algum escândalo religioso, alguma questão envolvendo sacerdotes, padres, pastores, bispos, né? Enfim, essas coisas todas que sempre acontecem aí envolvendo o mundo, muitas vezes, obscuro e podre das religiões. E aí, no dia 10, na quinta-feira, dia 10, a lua, ainda em gêmeos, começa a quadrar Netuno, né? E a quadratura com Netuno, primeiro, traz o problema das águas, né? Então, o Netuno em peixes aqui pode trazer problemas, novamente, de chuvas fortes, de inundações, de corredeiras, de afogamento, desaparecimento de pessoas nas enxurradas. Então, isso nós poderemos ver também aí na quinta-feira. E, ao mesmo tempo, a lua também se aproxima de uma conjunção com a Lilith. E a Lilith tem a ver com o povo excluído, né? Tem a ver com as minorias. E, justamente, aquelas pessoas que acabam morando em zonas de risco e elas não vão lá porque elas querem, é porque elas não têm a oportunidade dada pelo Estado para viverem num local que seja adequado, né? Elas vão para essas zonas de risco e, justamente, são os povos excluídos que acabam sofrendo mais com a ação de chuvas e também com a ação da violência policial. Então, esses dois temas estão concorrendo aí durante a semana, mais uma vez, né? Para mostrar as mazelas do nosso país, problemas que poderiam ser resolvidos com uma ação um pouco mais de bom caráter, né? Da nossa política, coisa que a gente não vê já há muito tempo para poder sanar essas mazelas sociais do nosso país, né? Em vez de, simplesmente, condenar, apontar a metralhadora e fuzilar o povo pobre como se fosse inseto a ser exterminado porque essa é a ideologia do bolsonarismo, né? Então, aí, indo para o dia 11 de fevereiro, a sexta-feira, ainda continuamos nas mesmas energias. Por isso que quinta e sexta-feira, locais de chuva, locais que são de risco, precisa ter total atenção aí porque nós temos problemas nessa área. Além do que, também, alguma revelação bombástica na área da política, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, pode acontecer também nessa quinta ou sexta-feira, tá? Algo pode vir à tona aí, alguma revelação, alguma coisa. Inclusive, a revelação com relação à autoria de crimes hediondos que aconteceram também, tá? Já que envolve a questão da lirite, dos excluídos, dos esquecidos e tudo mais. No dia 12, no sábado, que é o dia da nossa live dos quatro aqui, não vão se esquecer, dia 12 nós temos a live dos quatro. No dia 12, a lua entra em câncer, né? O signo dela, então, um signo bastante favorável para a lua, né? E ela vai quadraquíron. Ela quadraquíron e começa a se opor à Marte. A quadratura com o quíron, a gente já sabe, né? Toda vez que a lua faz um aspecto com o quíron, a gente tem algum espetáculo grotesco por parte dos machos escrotos, dos machos aí que se acham merecedores de algum tipo de condecoração por conta de bravura, mas, na verdade, são pessoas extremamente trogloditas, né? Então, isso, inclusive, dentro da nossa própria política e da própria presidência da república. Então, essa situação toda aí pode ter algum protagonismo no sábado com relação a essas coisas asquerosas que nós estamos vendo na política atualmente, principalmente por parte dos machos escrotos. E aqueles que são blogueiros, que são pessoas que ficam disseminando a cultura de ódio na internet, também podemos ter alguma questão envolvida nisso. Agora, o mais importante, tá, deste sábado, é que a lua faz essa oposição com Marte quando Marte começa já a fazer um movimento de conjunção dessa turma aqui, que ele vai se aproximar entre o final de fevereiro e começo de março. Então, é a primeira vez que a lua chega e toca numa oposição com Marte, já numa situação mais ativa. Então, a partir de agora, a partir do dia 12, Marte vai ficando mais ativo. Isso mexe diretamente com a questão da Ucrânia, da guerra, e outras guerras que nós temos no mundo, porque aquela não é a única, é a que é a mais preocupante no momento, né? E, daqui para frente, Marte começa a ficar vitaminado, começa a ficar ativado, e a lua dá esse sinal. Então, nós podemos ter algum sinal no sábado, dia 12, que indique que as coisas podem desandar muito seriamente. E, como eu falei para vocês, a janela é logo depois, do dia 16 e do dia 20, porque nós temos uma lua cheia no dia 16 que vai impactar diretamente o mapa dos Estados Unidos. E, no dia 20, o Plutão faz o seu retorno exato no mapa dos Estados Unidos. Então, estamos chegando na hora da verdade, gente. A hora da verdade está chegando. Essa semana é o preâmbulo para os acontecimentos que virão na próxima semana e que já vão começar a definir posições. E a gente vai começar a já ter uma certeza do caminho, se vai ou se não vai ter guerra e o que vai acontecer com o mundo e com a geopolítica. Então, esta semana, preste muita atenção nos sinais, preste muita atenção nos símbolos, preste muita atenção nas declarações, porque daqui vai sair os pontos que vão começar a ter o seu desenvolvimento na próxima semana em diante. Como eu já falei em outros vídeos, esse início de fevereiro ia nos dar uma sensação de falsa calmaria. A gente achar assim, as coisas estão se acalmando, um dia ou outro alguém fica com uma cara mais feia lá na região da crise da Ucrânia, mas dá a impressão que ia ficar aquele clima de não guerra, não vai ter guerra, estão tentando resolver essa questão. Porém, é uma falsa calmaria, porque existem movimentos que estão acontecendo de ambos os lados e principalmente ainda do lado de Rússia, China, e a gente conversou sobre isso na live, esses alinhamentos novos. E aquilo que eu falei na live, gente, o eixo de poder no mundo está mudando e os Estados Unidos estão perdendo parte da sua hegemonia no mundo. Isso tem tudo a ver com o retorno de Plutão que está acontecendo no mapa dele. E isso pode também coincidir mais para frente, principalmente até o ano de 2024, com questões internas dos Estados Unidos também, porque ele está nessa disputa externa e está dobrando a aposta numa situação que para ele vai ser muito difícil ganhar, que é peitar os interesses de China e Rússia. Mas daqui a pouco também nós vamos ver os Estados Unidos envolvidos com problemas seríssimos internos. seríssimos internos, que vão comprometer a estabilidade interna do país. E aí eu não sei se ele vai conseguir dar conta dos dois frontes de complicações que vão acontecer na vida dele. Então, a gente vai acompanhar essa situação toda. E aqui no Brasil, o jogo político continua também com a movimentação de pedras e todo esse esquema que eu falei para vocês aqui dessa semana, mas principalmente a próxima semana, nós vamos ver uma jogada um pouco diferente que vem vindo aí. E isso pode mexer com aquilo que está mais ou menos suposto na cabeça das pessoas e principalmente na classe política. Mas isso é assunto para a próxima semana, que tem muita coisa para a gente conversar nas previsões da semana que vem. Ficamos aqui com esta semana. O recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e deixe aí seu comentário. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E um grande abraço. E um grande abraço.